Finalmente, finalmente chegou o que eu tanto, tanto, tanto esperava. Bom, eu não sei como é pra vocês, mas aqui pra comprar as coisas no estúdio é muito difícil sempre, é sofrido, o negócio é... o bagulho é louco, né? E chegou aqui uma caixinha, né? E eu vou abrir ela pra vocês pra mostrar o que que é. É a realização de um... eu queria comprar isso aqui já faz mais de quatro anos, mas nunca dava, e no final das contas a gente vai priorizando outras coisas, lá priorizando outras necessidades, e agora eu vou abrir isso aqui e vou mostrar pra vocês o que que eu finalmente consegui comprar. Depois da vinheta, vambora! Eu sou o Paulo Rima e vocês estão no canal do estúdio Arauá Fotografia, e eu espero que aqui vocês se sintam bem e a vontade pra aprender e compartilhar experiências fotográficas. Mas antes disso, eu queria falar pra vocês algumas coisas. Nós retomamos os workshops presenciais aqui no estúdio, então nós estamos dando prioridade pra workshops individuais ou em grupos de até quatro pessoas, ou seja, se você tem interesse em aprender fotografia, em aprender a dominar a luz, né? E não sofrer tanto com isso chamado flash, né? Isso daqui são seus amigos, assim, você não precisa sofrer com isso. Então o estúdio tá aí pra te ajudar, e eu tô aqui pra te ajudar a desenvolver e ter fotos como vocês viram na vinheta. Fotos bonitas, fotos bem iluminadas, e independente da área que você atua. Você pode atuar com criança, gestante, newborn, família. O importante é dominar a luz, e eu vou te ajudar a dominar essa bendita luz, que é nossa matéria-prima, né? Fotógrafo aí, afinal de contas, aí escreve com a luz, né? Então é isso, eu vou ajudar vocês com isso. Se você não é inscrito nesse canal, peço que nesse momento agora já se inscreva nesse canal, já se inscreva aí, e não deixe de ativar o sininho pra que você receba as notificações de todos os nossos vídeos. Se você usa o Instagram como ferramenta e você quer participar da nossa comunidade, tem a hashtag aqui na tela, no comentário fixado, e também na descrição que é eu no estúdio Arawá. É ali a gente troca ideia, a gente consegue ver as fotos uns dos outros, e a gente consegue olhar ali as fotos de todo mundo, curtir, compartilhar, e fazer com que a comunidade cresça cada vez mais. E se você quer contribuir com esse canal, tem a chave Pix na tela, você pode contribuir com qualquer coisa que você achar que a gente te ajudou de algum jeito, e você aprendeu de algum jeito, e você quer retribuir, tá a chave Pix aí na tela, no comentário fixado, e também na descrição. E chega de falar, chega de fazer propaganda, chega de fazer anúncio. Eu já tô aqui com o meu estilete, com o meu... Ó o barulhinho, ó. Tô aqui com o meu estilete, e eu vou gravar, e eu vou gravar, já tô gravando. E eu vou cortar pra vocês isso aqui, e vamos ver o que tem aqui dentro. Eu dei oportunidade pra vocês chutarem aí o que vocês acham que tem aqui dentro, mas até agora ninguém acertou. Então vambora, vamos abrir, vamos achar o lugar que é menos perigoso pra abrir. Eu vou cortar aqui a fita primeiro, achar um ponto pra abrir essa fita. Abriu aqui, o estilete tá com um fio... Ah, cheguei, hein, ó. Eu vou baixar um pouquinho a câmera. Boa. Pra que vocês consigam acompanhar. A minha cabeça não precisa, a minha testa é grande demais, então não precisa ver ela inteirinha. Vamos lá. Vamos lá. Não preciso mais de estilete, não quero me machucar. Bom. A caixa veio bem embaladinha, ó. Com bastante plástico bolha. A caixa veio sem nenhuma deformação, né, é de se esperar, mas nem sempre chega assim. Como o produto vem de longe, nem sempre ele chega tão inteirinho. Deixa eu só arrumar a câmera aqui de novo. Vamos lá. Era só quebrar aqui, André, é só quebrar a pontinha que tá zoada. Vamos lá, vamos cortar isso aqui. Vamos abrir, né, que eu consigo ver a fita de uma maneira mais fácil. Dessa loja eu comprei duas coisas. Eu espero que as duas estejam dentro da caixa, porque não foi tão baratinho assim, não. Vamos ajustar de novo. Ah, aqui, ó. Vamos ajustar isso aqui. Aqui tá uma das coisas que eu comprei. Eu vou abrir... Eu vou abrir ela primeiro, tá? Vou abrir ela primeiro, mas aí quando eu abrir isso aqui, vocês já vão saber o que é. Então, vambora. Vamos lá. Deixa eu descobrir como é que abre essa caixinha, né? Caraca, mano. Como é que abre essa caixinha aqui? Aqui, achei, achei. É filtro. Bom, eu tô acompanhando... Pra quem tá assistindo esse vídeo no canal, esse vídeo tá sendo gravado ao vivo e numa live, né? Na live de sexta-feira. Se você depois de assistir esse vídeo quiser acompanhar a live, tá na live de sexta-feira, dia 10. Vamos lá. É quase filtro, mas não é filtro, tá? Eu vou... Ó, vou dar uma espuminha aqui. Ó. Tem isso aqui, ó. Vocês já conseguem adivinhar? Vendo isso aqui? Vocês já conseguem adivinhar o que é? Bom, o Andrezão aí tá falando que é filtro. Bom, tem essa partinha aqui. Se eu mostrar a outra parte, vocês já vão saber o que é, mas tudo bem. Eu... Eu conheci esse acessório. É um acessório pra flash, tá? Não é... Não é um acessório... Não é um filtro. Pode chamar de filtro também, mas é um acessório pra flash. É... Deixa eu colocar essa caixinha aqui, onde não atrapalhe. No chão. No chão nunca atrapalha. E aí... Isso é pra colocar formato na luz. Bom, o Andrei acertou. É um projetor cônico pra flash. Né? É um projetor cônico pra flash. Então aqui ele vem com as... Isso daqui eles chamam de gobo. Né? Essa... Esse filtrinho aqui, isso daqui que tá na minha mão, eles chamam de gobo. E ele vai num projetor cônico. Então, vamos lá. Então aqui estão os gobinhos, né? Então são os gobinhos, ó. Eles são de metal. E a... Olha que coisa mais linda, velho. Meu, é muito... Assim... Pra mim é muito louco falar disso, porque... Quando a gente começa na fotografia, tudo assim... Não que hoje seja diferente, mas... É muito difícil conseguir as coisas. É muito difícil. Se você não tem um pai rico, se você não tem... É... Vem de família rica e tal, e... Ou não tem um patrocinador, ou... Ou alguma marca aí que te ajuda, te apoia. É tudo muito difícil. É difícil mesmo. E aqui no Brasil é tudo muito caro. E aí... Comprar as coisas... Olha isso, cara. Mano, eu já tô... Já tô vendo. Já tô vendo na minha cabeça a projeção disso aqui, né? Já tô vendo na minha cabeça a projeção disso aqui. E eu tô... Viajando já. Eu já tô viajando, porque... Ele vem com esse kitzinho, né? Que eu mostrei pra vocês. E eu comprei um kit extra. Com mais 18 formatos. Então, ele veio ali com um kit... Acho que tem... Sei lá quantos formatos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5... Com 6 formatos, né? 6 formatos. 6 possibilidades. E ele vem... E eu comprei um kit com mais 18. Né? Então, eu comprei um kitzinho com mais 18 formatos. Tem até o logo do Windows. Então, aí... Que aí, ó. Tipo, coisinha de... Janela, ó. Projeção de janela. Né? Pra quem faz... Pra quem como... Ó, aqui janela aberta. Né? Projeçãozinha de janela aberta. Pra quem como eu trabalhar com retratos corporativos... É... E retratos de moda, de uma maneira geral... Isso daqui... Abre um... Um leque absurdo... Pra tirar a monotonia do estúdio. Né? Então... Abriu um leque absurdo pra gente tirar um pouco da monotonia do estúdio. Porque muitas pessoas acreditam que o estúdio... Ó, tijolinho. Ó, parede de tijolinho. Muitas pessoas acreditam que o estúdio... Ele é... Ele é monótono. Ele é chato. Ele é... Ele é... Entediante, né? Como... Algumas pessoas... Opa! Tem um aqui... Tem um aqui que colou. Ô, desgraça. Veio col... Tem dois aqui que vieram colados. Depois eu descubro como soltar. Aliás, tem vários aqui que vieram colados. Cadê o estilete que não abre a porra do negócio? Tem que tomar cuidado. Ó, eu falo um palavrão no vídeo, né? Então, a gente tem que usar tudo quanto é artifício que a gente conseguir pra quebrar essa monotonia do estúdio. Ele é realmente, né? A gente vê por aí... É... Muita foto em estúdio... Extremamente sem criatividade. Sem... Sem sequer preocupação por parte do fotógrafo. Ó, isso daqui é pra galera dos RPG da vida. É tipo... É um sim card. E extremamente sem... Sem se empenhar mesmo no estúdio, né? É sempre a mesma luz. É sempre do mesmo jeito. É... Umas poses meio cafona. A galera pega esses guias de poses aí. 500 poses femininas. 200 poses, não sei o quê. E faz umas fotinhos bem ameno. Então... Hoje é Paulo Pistola também. É... E aí tem essas... Essas variações aqui que eu posso projetar no fundo. E junto com... Junto com essas... Essas forminhas aqui, ó. Esses formatinhos. Esses... Esses gabaritos pra luz. Também vem essas gelatininhas, ó. Coloridas que eu posso... Além de colocar forma, eu posso trabalhar com a cor. Posso juntar dois, ó. E fazer o vermelho e azul, fazer um roxinho. O vermelho e amarelo fazer laranja. O verde e o amarelo fazer um verdinho mais claro. Juntar o verde e vermelho e fazer só um vermelho cocô. Então assim, dá pra brincar bastante. Fazer um ciano com o azul e o verde. Então dá pra brincar bastante com isso daí. E... E aí, como que usa isso daqui, né? Ele tem... Esse acessório aqui, ó. Vamos ver se eu consigo tirar. Uou! Ele tem esse acessório aqui, ó. Que ele é um snoot cônico, né? E aqui na frente desse snoot cônico, a gente coloca uma objetiva, tá gente? Então ele funciona como se fosse um projetor. Ele... Na verdade, como se fosse não. Ele é um projetor. O flash dispara através dessa camada que a gente tem aqui, ó. Ele tem uma lente aqui atrás. E ele... O flash dispara. E ele... A lente que a gente usa aqui na frente, ela vai projetar com foco, desfoque. Eu consigo trabalhar, inclusive, as distâncias focais que eu posso colocar aqui na frente. Eu posso usar uma 100mm, posso usar uma 50mm, posso usar uma 35mm, posso usar a lente que eu quiser pra fazer essa projeção. E aqui atrás, ele tem um mount pra bowens, né? Eu comprei com o mount bowens. E ele vai encaixado no meu flash. Eu tô louco pra testar, né? Eu tô louco pra testar. E o que que eu vou fazer? Aí, vamos lá, vamos lá. Como é que funciona isso aqui? Eu tenho essa... Essa paradinha. Peraí, vamos fazer uma demonstração melhor pra vocês, né? Peraí que ainda tinha mais dois aqui, ó. Deixa eu só soltar que eles vieram coladinhos. Mais dois não, tem mais três, ó. Círculo, né? Círculo, projeção circular. Tem mais dois aqui. Aí tem... Um globinho, tipo uma ponta de microfone, sei lá como é que eu vou usar isso aqui. E tem essa outra daqui. É... Como é que funciona isso aqui? Eu tenho esse suporte, né? Esse suporte de globo. Aí eu pego um globinho desse daqui. Encaixo ele aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Encaixo ele aqui. E ele fica fixo, ó. Ele fica aqui paradinho, certo? Aí eu posso virar isso aqui pra garantir que ele não vai cair, beleza? E essa partezinha, eu encaixo aqui, ó. Eu também tô aprendendo junto com vocês, tá, gente? Tô sendo um... Aqui, ó. Eu encaixo ela aqui, ó. Ó. Aqui na frente. Aí quando o flash dispara, ele projeta a forma que ele tiver aqui, né? Ele projeta a forma que ele tiver numa parede. E a objetiva vai me ajudar a controlar qual é a abertura que ele vai ter, qual é a... Se ele vai estar focado, se ele vai estar desfocado, se ele vai estar... Cara, meu, eu queria muito fazer uma foto agora com vocês aqui. Mas eu sei que vai demorar um tempo, tem que pegar tripé, tem que pegar um monte de coisa. Então eu vou fazer assim, vou combinar com vocês agora. É... Eu vou fechar esse vídeo, né? E o próximo vídeo do canal vai ser a demonstração desse acessório. Então, eu vou postar esse vídeo hoje, sexta-feira. Vai sair hoje esse vídeo, eu não tô nem aí. Eu já gravei, eu vou editar isso voando e vou postar pra vocês. E o próximo vídeo, na terça-feira, vai ter o uso desse acessório. Eu demorei tanto tempo pra conquistar que eu tô com uma vontade tão imensa, mas tão imensa, de pôr ele pra uso, de conseguir demonstrar pra vocês como é que ele funciona e de por que esse investimento pro estúdio vai ser uma coisa tão legal, mas tão legal que eu não vou conseguir segurar. Eu vou ter que chamar alguém aqui pro estúdio pra gente fazer foto. E aí, a partir daí, é só alegria, né, gente? Ou não também, né? Vamos ver se vai funcionar. Eu tô aqui falando, falando, falando e vamos ver se vai funcionar. Então, no próximo vídeo do canal, vocês vão ver isso aqui na prática, na prática. Tá bom, gente? Gente, eu quero agradecer a você que ficou até aqui. Eu tô muito feliz, tô muito feliz. E lembrando vocês que temos o Pix do canal, tá aqui na tela, na descrição, no comentário fixado. Se você já tinha visto esse acessório, eu sei que tem uns youtubers que já usaram isso aqui com luz contínua, tá? Eu sei que o Ronaldo já usou, eu sei que o Andrei já usou, eu sei que eu acho que o Gui Rossi tá usando nos vídeos dele. Então, mas pra flash, vocês já tinham visto? Vocês já tinham visto alguém usando? E aí, eu vou falar pra vocês. Meu, é só alegria, porque cada conquista, pra mim, pelo menos, é a realização de um sonho, assim. É a realização de um sonho. O custo dele, aqui no Brasil, tá em torno de 2.900 reais, só o projetor cônico e os gobinhos que vêm nele, que são 6 e tal. Tem de várias marcas diferentes, tem de vários fabricantes. Eu paguei na Ali, esse daqui, com mais 18 coisinhas, deu 1.100 reais, total, incluindo já o imposto, tá? Então, incluindo o imposto, deu esse valor. E aí, foram exatos um mês pra chegar. Eu comprei no dia 11 do 11, hoje, dia 10 do 12, chegou. Então, foram exatos 30 dias pra chegar isso daqui. E eu tô muito feliz, eu tô muito feliz, porque veio até que rápido, né? Outras coisas que eu comprei no mesmo dia chegaram mais cedo, né? Chegaram mais rápido. Mas esse daqui parou na Receita Federal pra pagar o imposto. Então, aí demorou mais uns 4, 5 dias com esse trâmite todo. Até eles acharem que vai taxar, não vai taxar, vai taxar, não vai taxar, vai taxar, não 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 vai taxar, taxou. E aí demorou esse tempo pra chegar. Então, é isso. É comunidade do canal. Eu, no Estúdio Arauá. Comunidade do canal, não, né? Comunidade, nossa comunidade, pra gente poder trocar ideia e pra gente poder ver as fotografias de vocês. E tem também o workshop de fotografia. Se você quer aprender, ou se você quer uma consultoria, ou se você quer vir aqui no estúdio, de a gente passar um dia inteiro com aula teórica e prática de fotografia de estúdio. De fotografia de estúdio não, né? De iluminação em estúdio. Fique à vontade, tem aí, ó, tem na tela aí o e-mail pra você entrar em contato com a gente. Tem também o comentário fixado e na descrição do vídeo. E vocês podem sempre me chamar pelo WhatsApp e a gente combinar uma consultoria ou combinar o workshop. Fiquem com Deus, hoje é sexta-feira. Eu vou editar, vou correr pra editar esse vídeo. E se você ficou até aqui, não se esqueça de deixar o like, de curtir, ativar o sininho. Tem uma lista de canais amigos aí na descrição. E aí são canais de youtubers pequenos, vamos ajudar a galera aí pra crescer, certo? Muito obrigado, fiquem com Deus e valeu. E até o próximo vídeo. E eu aqui, ó, ó. Tô muito feliz, gente, tô muito feliz. Obrigado, gente. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!